O canal dele. O canal dele. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Vitor e eu vou trazer mais um vídeo de Fortnite pra vocês. E de volta com meu amigo Antônio e o Matheus. Oi! Tudo bem, galera? Oi. Vamos lá. Como eu tinha prometido, essa é a partida do Lego, galera. É. É a partida do Lego. Oi, Antônio. Ô, galera. Não, pera. Não, eu ia gravar outro. Pera, não. Vou parar de gravar aqui. Não, cara. Eu ia colocar... Não, a gente vai fazer daqui. A gente vai gravar pro meu canal aqui de ranquear, depois a gente vai gravar de Lego, lembra? Então, a gente vai gravar de Lego. Não, eu vou gravar a minha de ranquear e depois eu vou gravar a minha de Lego. Lembra? Pode ser, pode ser. Tá, deixa eu colocar aqui. Começar? Pode. Fala aí, galera. Aqui é o Matheus. Eu tô gravando um vídeo aqui de Fortnite no primeiro vídeo do canal. Eu tô aqui com o amigo Vitor e o amigo Antônio. Fala aí. Uhul! Fala aí, manos. Beleza? Fala. A gente vai gravar um vídeo de Fortnite e se inscreve no canal do Vitor, que é o VJ Plays. E do Antônio é... Como que é mesmo, Antônio? É, não me lembro. Antônimo, 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 Antônimo. O canal do Vitor tá cheio de coisa boa e tá com 10.000 inscritos, né? Galera, também vai se inscrever lá no Antônimo. Beleza? É tudo maiúsculo Antônimo. E qual que é o seu, Matheus? Não sei também. Eu vou ver daqui a pouco. Depois eu vou colocar aqui. Se inscreve aí no Antônimo. E aí depois eu vou falar do Matheus Nuller, como tinha prometido, beleza? B.J. Oasis, Festival de Lanternas. Aqui, ó, nova temporada, capítulo 5, temporada 2, mitologia grega. É, cara, o Free Fire, né, eu gravo de Free Fire também. O Free Fire lá, ele tá, ele tá top, né, só que eu sou muito melhor no Free Fire do que no Fortnite, dá pra perceber. Vitor, você tá gravando? Tô, tô. Ah, joia. Deixa muito like aqui no canal, se inscreva e no canal do Vitor também. Isso mesmo, galera, deixa o like aí no canal do Matheus, beleza? E se vocês quiserem deixar o meu, é, porque aqui ninguém sai do meu vídeo sem deixar o like, entendeu? Ok, já volto. Beleza. Isso aí, galerinha. E aí, galera, voltei. A gente vai cair aonde? Aqui, né? Bora aqui, ó. Galera, galera. A gente não pode ficar sem parar de conversar, beleza? Senão fica muito ruim. Verdade. Olha aqui, vamos aqui, tá o Antônio. Eu acho que tem muito, Matheus, aqui tem muito baú, muito bom. Galera, beleza. Aqui, galera, é, eu, ó, galera é com vocês, beleza? Aham. Galera, eu vou postar meus vídeos hoje, agorinha, beleza? Eu também. Beleza. Vocês vão poder. Cara, que tão baú lendário. Alguém quer ajuda? Corri. Tem? Boa, Antônio. Ah. Eu posso pegar o shield? Nossa, e quem é que está aqui? Posso pegar o shield? Pode. Pode. Organizar aqui o inventário, né? Ô, 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 ô Victor! Oh, oh, jorra, 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 deixa eu jorra aqui. Dança, 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 dança! Ui! Vambora! Vai comigo, comigo! Comigo, comigo! Aí, morri! Nossa! Nossa! Eu tô tomando tiro, não sei da onde! O cara tá literalmente com um espada! E já foi? Na bolsa! Você tá envasado, pera! Me salva, me salva, me salva! Que que é esse inimigo, Matheus? É hack! É hack! É hack! É hack, Vitor! É hack! Ele tá voando, porque eu sou hack! Tá vendo? Salva a gente, Matheus! Eu vou salvar, eu só vou me curar aqui! Tá vendo, Vitor? Eu tô fazendo com você! Não voar aqui não! Isso aqui é só essa nova parada! Eu sei, eu sei, eu sei! Olha! Não, não! Não atira não! Chama atenção não! Só pega então! Pegue e sai vazado! Pegue e voa! 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 Voa, amigo! Voa, né? Vou marcar a voa mais próxima que tem! Eu também! Eu vou marcar! Não dá pra marcar quando morre! Constrói box! Constrói box pra ressar! Que box feio! Boa! O importante não é que a box fique feia! É importante você salvar a gente! Nossa, essa parte aí ficou boa! O vídeo ficou boa pra criar a palavra! Muito boas essas palavras! Ok? Oi? É, não salvou! Agora salvou! Ah! Tô ouvindo! Você gravou comigo para o amigo? Não! Tô gravando vídeo! Sai daqui! Bora! Bora! Bora que bora, família! Aqui, o Vitor! Vou levar um kitzinho! Aqui, vem bater! Vem bater! Vem bater! Vem bater! Vem, Vitor! Vem bater! Todo mundo bate! Todo mundo vem bater aqui! Jorra feca! Todo mundo vem bater! Uhul! Aqui em cima! Vamos, família! Ah, que susto! Eu matei aquele cara na pura cagada! É porque o cara tá... É porque o cara tá... Galera, eu não sei como constrói no PC! Aperta Q! Não, o Q é o... Eu edito no Q! Aperta C! Depende da... Depende da configuração dele! Galera! Ali tem cara na frente! Ali na frente tem cara! Aqui, aqui, aqui comigo! Eu vou... Eu vou... Eu vou jogar... Eu vou jogar do controle agora! Tá bom! Ó! Comigo! Calma! Respira, galerinha! Respira! Como que faz pra jogar do... 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 Cadê? Cadê? Lá na frente! Lá na frente! Aperta! Até... 1,51! Ai, velho! Todo mundo aceita! Beleza! Calma! Mantém distância! Vamos pegar! Calma! O cara usou raio! Quem quer vir? Aqui, ó! Fugiu! Boa! Os caras estão tudo meados! Vamos! Bora! Cadê? Boa! Ali! Ali! Perto de você! Quem morreu? Eu! Tem cara vindo! Tem cara vindo! Vindo! Tem cara vindo! Atrás de você, Matheus! Atrás! É! Falou muito tarde! Matei um! Pega meu cartão! Pega meu cartão! Pega meu cartão! Matei... Não! Vou matar outro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Tônio! 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 Vitor! Vamos! Vamos, família! Vamos! Vai! Ah! Vou salvar! Não é a galera! Ele vai ter que ganhar essa partida! Não é a galera! Não é a galera! Não é a galera! A gente consegue ganhar essa pedra! Pega, ó! Leva a sniper pra mim, Totonio! Qual é essa? Tá! Vai vindo! Bala lá, Vitor. Calma. Eles caras estão curando. Olha que ela vôde de jeito que ele inicializou. Eles caras estão curando. Ai, filha da mãe. Vai, vai, vai. Totonho, foge. Foge, Totonho. Ele tem que recarregar a bala. Tem que recarregar. Foge. Foge, Vitor. Foge. Matei um. Matei. Não aguentou. Foge, Vitor. Foge. Morri. Aí, pronto. Enganei. Não, eu vou morrer. Peraí, peraí. Tô chegando. Peraí. Eu vou salvar. Morre no ar. Vou salvar. Morre no ar. Eu vou salvar o Mateus. E já te salvo aí. Ah, não dá. Tá na safe. Que merda. Galera. Não morre, não morre. Nossa. Cara, literalmente. Me ajuda aqui. Que eu tô sem vida. Vai, Totonho. Vai, vai, deixa o like. Se inscreve no lugar, não para. Vai ajudar demais, família. Me dá o xílio. Não riu. Bebe, vem. Aqui também tem um kit aqui, ó. Ah, eu posso usar ele? Ah, não, não, não. Você tá com... Ah, usei. Nossa, eu gastei. Tá de boa. Que porra. Vai, Totonho. Gente. Você tá aí? Você morreu? Não, tô bem. Ah, tá. De boa, então. Ah, descobri como que... Não, eu precisava de kit. Eu vou jogar muito bem Fortnite, por isso que ele tá falando que não sabe construir essas coisas assim, tá, galera? Não, saber construir eu até sei, ó. Uhu, vamos. Então, você pode ser para sniper, para mim? Posso. Thank you. Tá aí. Pessoal, eu vou precisar de um kit. Se alguém tiver, me dá, por favor. Ah, vou procurar, Victor. Ó, aqui tem máquina, aqui tem máquina. Vem aqui, vem aqui, Victor. Vem aqui. Victor, vem aqui. Aqui tem máquina, ó. Aqui tem máquina. O que tem na frente? Vem, cara. Aqui. Ah, não, o Bot. Oi, galera, tá indo. Ai, a manutinha, mano. O que é? O cara tá muito merda, fica muito merda. Vai, que merda. Ó. Pega o meu cartão, pega o meu cartão. Tenta pegar. Eu só quero saber onde que tá o seu cartão. Não, Deus. Não, o Victor, ele tem que pegar. Ele caiu na vaga. Meu Deus, ferrou. O cara tá com raio, cuidado, o cara tá com raio Então é isso galera, espero que tenham gostado, falou Beleza, vou finalizar o meu aqui Galera, é isso, bora lá, deixa o like Porque tava muito top, então é isso Espero que vocês tenham gostado, falou, fui Volta com mais